Fala galera, beleza? Aqui é o Isaac do canal Cachorro Melhor E hoje eu estarei ensinando para vocês a como treinar um cachorro de acordo com as suas necessidades Antes de começar o vídeo, já gostaria que você desse seu gostei Se você for novo no canal, se inscreve aí e ativa a notificação do vídeo Para você ficar atento às próximas novidades que eu postarei aqui no canal E se você deseja um treinamento completo, mas completo mesmo De como adestrar o seu cachorro, de como transformar o seu cachorro em incrível Ensinar ele a pular, a sentar, pular, tudo Mas é tudo mesmo Seu cachorro nunca mais vai fazer você passar vergonha Acesse o primeiro link na descrição do vídeo Que eu tenho certeza que você vai gostar muito, beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá para o vídeo Provendo o ambiente correto para um cachorro filhote Entenda como um filhote enxerga o ambiente Cãozinhos não possuem entendimento inerente do que os humanos consideram certo e errado Mesmo assim, eles podem aprender muitos comportamentos Um filhotinho não entende que urinar no carpete seja um comportamento ruim Para seu cachorrinho, o carpete é uma superfície tão aceitável quanto a grama lá fora Então, seja paciente, beleza? Force situações para que ele cometa acidentes O ato de pegar o cão em flagrante é mais eficiente que qualquer coisa Levá-lo para fora para usar o banheiro O fará ir sozinho por coincidência Ele começará a entender o comportamento que você cultivar quando elogiá-lo por acidente Embora isso leve algum tempo e muita repetição Evite puni-lo por acidentes Ele não entenderá por que está sendo punido Gritos e respostas físicas vão apenas instaurar medo nele E isso pode fazer com que ele passe a se aliviar em locais escondidos Longe de sua presença Problemas comportamentais sérios Além da desobediência Podem desenvolver se você não utilizar métodos de treinamentos positivos Treinamentos positivos Se você não sabe treinamento positivo É aquele lá que quando ele faz algo correto Você dá um petisco a ele Dessa forma ele aprende e sempre começa a fazer comportamentos corretos, beleza? Saiba qual a capacidade natural da bexiga A idade do filhote é determinante para a habilidade dele em ser adestrado E para o tempo que você pode gastar entre idas ao banheiro Não veja acidentes como dificuldades Compare ele a um bebê aprendendo a controlar o intestino Beleza? Quinto Conheça a raça do seu cachorro Cães grandes são mais fáceis de adestrar do que os cães pequenininhos Cachorros pequenos precisam ir mais vezes ao banheiro Por terem aparelhos digestivos melhores Cachorinhos também podem entrar em lugares para evacuar Onde talvez não perceba ou não consiga encontrar Até que o comportamento já tenha se estabelecido Limite os acessos ao seu cão pela casa para prevenir, beleza? Arrume uma caixa ou um chiqueirinho Assim como as pessoas Filhotes não gostam de fazer suas necessidades em locais próximos E suas áreas de dormir ou comer Treinar filhotinho em espaços reduzidos É uma ótima maneira de ensiná-lo a controlar a bexiga O cercadinho também dá segurança Quando você estiver perto Deixe a porta do cercado aberta para que ele saia e entre quando precisar Deixe brinquedos petiscos e uma caminha confortável dentro O cercadinho deve ser em um lugar feliz Não local para punições, beleza? Não... Meça a caixa adequadamente A medida deve ser suficiente para o filhote ficar em pé Virar e deitar-se Ela não deve ser grande o suficiente para que ele possa defecar em um canto E deitar-se em outro A ideia é usar o instinto natural para fazê-lo evitar de dormir na sujeira E ajudá-lo no processo de adestramento Se seu filhote for de uma raça de porte grande Existem caixas de transporte desenvolvidas para acompanhar o crescimento Assim, você não terá que gastar dinheiro comprando novas caixas À medida que ele cresce Se não tiver um cercadinho Você pode dividir um pedaço do seu banheiro com um portãozinho para bebês, beleza? Escolha uma determinada área para seu filhote usar como banheiro Antes de trazê-la para casa Pode ser algum lugar no quintal Perto de alguma estrutura ou abrigo do vento Ou qualquer outro lugar adequado no jardim Onde quer que seja Comprometa-se com isso Antes de pegar o filhote Você não vai querer criar mensagens inconscientes Mudando o local do banheiro dele o tempo inteiro pelo quintal Não é verdade? Então é isso Qualquer dúvida que você ficou aqui desse vídeo Pode deixar aí nos comentários Que estarei respondendo o mais rápido possível Se você gostou, deixe aí o seu gostei Se você for novo no canal Se inscreve e ativa a notificação do vídeo Para você ficar atento às próximas novidades Que eu postarei aqui no canal Então é isso Falou, fui!